Tu és Arthur Arthurias, o único sobrevivente de um massacre que devastou o legado da tua família e os arrancou dos livros da história. Pensando estar morto, você sai do exílio oito anos depois, o homem sem rosto aceso pela chama e busca da vingança. Embarca em uma aventura desvendando um conto sombrio cheio de personagens distorcidos centrado em torno de uma religião militante empenhada em manter o controlo. Então gamers, sem mais demoras, vamos ver como é que está o começo do jogo Winter Ember. Vamos a isto gamers! Este lugar parece que se pertenece à Maiden de Greyford. Bom dia, 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 Maiden de Greyford. Você e essas lindas lindas ficarem o noite? Nós vamos. Dizem-me, Maiden de Greyford, é a família aqui? Sim, senhor. O padre está estudando. O irmão está entretando alguns amigos. E a mãe? Hum... Quençando a sua thirst... Em... 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 A companhia. Hmm. Bem, se não há nada pressa... Estou pensando em volta sobre o que foi levado para construir tudo que temos. O tempo. Os sacrifícios. Você sabe, eu sempre fiz as decisões certas. Não por essa família. Certamente não por você. O que você está falando? O que você está falando sobre isso? É tudo o que vemos ou parecem, mas um sonho dentro de um sonho? Estamos falando em riddlesos agora? Vamos apenas dizer que em busca de um maior céu, eu encontrei um inferno mais baixo. Boa conversa, pai. A companhia se chama. Não havia tempo suficiente. Tudo foi. Oi, Arthur. Oi. Você está deixando? Eu não pensava estar na noite. Vou ver você novamente? Talvez. Fale seu rest. Foi bom encontrar você, Arthur. Estudo. 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 O que? O que? Não! Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí Check for anyone upstairs E clear every room in the hall Há problemas dormir? É. O que é o seu pensamento? Só algo que meu pai disse... Me parece... O que foi isso? Não... não sei... A porta está fechada. Alguém está dentro. Próximo. Quem são vocês? Ei! Estou atrás! Estou aqui sentada. Há uma ponta desaudição para seus primeiros últimos passos. Eu estava ali muito lá... L prere parental pode ser além de nenhuma 같습니다. Obrigado por volta! É isso aí. Arthur, você pode me ouvir? Arthur! Arthur! Stay with me. I'm gonna get you out of here. Arthur. Where are you going this late in the night? Go back to bed. I know you. You're up to something. We spoke about this. I have to go back. My conscience won't let me rest. I'm coming with you. No. I must do this on my own. And Vesna, please don't follow me. Now we know what happened before the events of the game. Onde nós possamos então controlar o Arthur e procurar a nossa vingança. Onde honestos não tem vez. E agora temos aqui a parte do tutorial. E sim, este jogo vai ser assim visto de cima. Isto é um jogo muito à base de furtividade, ferramentas furtivas, assassinatos. Por isso, se vocês adoram este tipo de jogo, eu aconselho a experimentar ele. Eu adoro os jogos furtivos. Apesar de eu preferir eles, digamos, na terceira pessoa visto do ombro ou então em primeira pessoa, eu estou desejoso em ver como é que está o Winter Amber visto assim com esta câmera. O que provavelmente continua a ser bom, dependendo se o jogo é bem feito ou não. Podemos correr. Segura RT para correr. Ok. Podemos nos agachar. Lá está. Muito furtivo. Temos de ter cuidado com as luzes. Aliás, dá para reparar que as próprias cores mudam quando a gente está ao pé das luzes e quando a gente está agachados. O que é excelente. Agora, será que temos para aqui alguma coisa? Mas eu sei que este jogo vai ter ítems que nós possamos agarrar. Vai ter, se eu não me engano, um modo de crafting para nós podermos construir as nossas próprias ferramentas. Talvez as nossas flechas. Porque eu já vi que ele tem ali flechas nas costas. E parece que temos aqui uma porta fechada. E parece que estão ali umas moedas em cima daquele barril. O que é isso? Um guarda. Eu. Eu. Uh. Tutorial do modo de combate. Ok. Vejamos como é que isto funciona. Para golpear com a sua espada, pressione RB. Ok. Toma a minha espada. Yeah. Yeah. E podemos também nos esquivar. Se carregarmos duas vezes podemos rebolar. Uhuuu. E também podemos bloquear ataques. Ok. É um combate que parece ser, digamos, simples. Em termos de... Para perceber o combate. Segura RB para carregar um ataque forte e quebrar o bloqueio do guarda. Então podemos nós ficar a carregar, quebrar o bloqueio e a seguir contra-atacá-lo várias vezes. Quando carregado, pressione rapidamente RB para realizar golpes fortes e assim quebrarmos a defesa dele. Boa. Para repelir um ataque, pressione RB um pouco antes do guarda atacar. Ou seja, para fazer uma espécie de contra-ataque. É o que eu estou a entender. E agora temos que derrubar o guarda. Temos que utilizar tudo o que aprendemos. Ele também se desvia, aparentemente. Não é só o nosso personagem. A espada é que parece ter o maior alcance quando nós fazemos este contra-ataques. Então, podemos agora fazer loot ao guarda e temos a chave. Vamos lá abrir a porta e ver o que é que nos espera do outro lado. Colete flechas ao pressionar A. Mire na lanterna. Ok, apagamos realmente isto. Mas pelos vistos também podemos tentar chegar aqui ao pé delas e desligá-las. E agora podemos esperar que o guarda se vire para passarmos por ele sem que ele se aperceba de nada. Não te vires senhor guarda. Não, não te vires. Boa. Espera, ele desapareceu. Ah, ok. Ele não desapareceu. É só mesmo assim do cenário. Estava a ver onde é que o guarda tinha ido. Então, já passámos por um guarda. Parece que ali... Ah, não. É um corvo. Podemos ver os nossos objetivos. Um dos honestos não tem vez encontre e embarque num trem rumo à cidade. Esse é o nosso objetivo pessoal. Então, precisamos de outra chave para aqui. Talvez haja aqui outro guarda que nós... Ao se agachar ele, Arthur pode andar furtivamente. Sim, nós já sabemos isto. Será que eu posso ir furtivamente atrás do guarda? Atacá-lo? Ou vai ser mais tarde? Ah, podemos roubá-lo. É um pequeno nipo de noite. Então, roubámos a chave do guarda. Não precisamos realmente o enfrentar. Ou seja, parece ser um jogo furtivo bastante competente. Agora, o que nos falta experimentar e saber se funciona é assassinar. Que eu tenho quase a certeza que sim. Não teria piada se não tivesse. Acho eu, gamers. O que é que vocês acham? Digam-me a vossa opinião. E vamos desligar aqui esta lanterna. Será que existe aqui alguma coisa? E estas aqui? Não consegue chegar para desligar. Então, o que é que temos aqui em cima? Moedas. Então, agora temos sim moedas. O símbolo da moeda é um bocado diferente do que eu pensava. Este parecia mais comida do que moedas e o outro parecia mais moedas do que comida. Mas podem ver ali o símbolo do garfo e da faca. Não nos deixa agarrar. É porque nós não perdemos vida. Aparece mesmo ali comer. Então, acho que é para aqui que nós temos que ir. Espera. Ah, podemos espiar. Fixa. Não estava à espera que o jogo deixasse fazer isto. Mas assim, podemos espiar através de portas ou janelas. Como não há nada para nós vermos, podemos então fechar aqui a porta. Vamos aqui fechar isto. Ah, ninguém nos vê. Será que dá para apagar estas da parede? Sim, dá. Hahaha. Muito, muito bom. Totalmente escuro. Enquanto estiver agachado, ando furtivamente até um guarda e pressione X para fazer um abate furtivo. Ou segure X para knock-te-á-lo. Então, vamos aqui... Primeiro vamos tentar roubá-lo. Vê se consigo. Já. 4 moedas. E agora, se segurarmos, vamos fazer um knock-out ou podemos tentá-lo matar. Eu vou tentar fazer um knock-out furtivo. E agora, arrastar o corpo. Então, podemos agarrar o corpo do guarda, se me deixar, para escondê-lo. Vamos aqui apagar esta luz. Onde é que eu tenho que levar? Esconda o corpo. Então, o local indicado vai ser aquela sala. Vamos aqui abrir isto. Vamos aqui. E agora, será que eu posso fechar a porta? Boa. Posso. E podemos largar aqui o corpo. Eu acho que ninguém nos viu. Então, não. O trabalho de Arthur deve permanecer nas sombras. Se um personagem for encontrado inconsciente, ele será acordado. Sangue fará com que os inimigos investiguem. Ou seja, como nós, tecnicamente, não deixámos sangue porque a gente fez um knock-out. Talvez a gente tenha a sorte de ele não ver nada. Eu não vejo ele ali. Mas deixem-me aqui abrir a porta. Porque ele pode estar escondido a alguns. Ou será que ele simplesmente ignorou porque não há sangue? Pressione para entrar em cobertura. Boa. Isto dá muito jeito. E podemos espiar por cima. E vem ali um guarda. Então, vamos tentar ir atrás do guarda. Está aqui ele. Acho que não existe outro. Então, vamos tentar fazer knock-out. Não vamos tentar eliminá-lo. Vamos tentar, sim, levar o corpo daqui. Ah, ok. É pela janela. Vamos aqui primeiro espreitar. Não parece que haja ninguém na rua. Vamos aqui abrir a janela. E agora? Será que eu posso apagar esta aqui? Não. Talvez, quando a gente tenha algumas ferramentas, possa dar o caso de a gente poder apagá-las. O que eu espero realmente que sim. Santuários são usados para salvar o progresso de Arthur. Seguro. Há para salvar. Então, provavelmente não há aqui ninguém. Está aqui um santuário. Vamos aqui salvar o jogo. Só para ver como é que funciona. É só mesmo isto. É só ativar. Não há mais nada a fazer. Há aqui algum tipo de coisa que eu possa apanhar. Até agora está a correr tudo estupidamente bem. Eu estou contente por isso. Não ter sido ainda apanhado nenhum guarda. Não ser obrigado a enfrentar nenhum guarda também. O que não seria mau para ver o combate. Mas a gente também já sabe como é que o combate funciona. E mais uma vez está um jogo onde a furtividade é quase tudo. Por isso, quanto mais furtivo nós formos. Para mim, na minha opinião, melhor o jogo corre. Porque esse é o objetivo do jogo. O objetivo não é estar a combater. É evitar o combate o máximo possível. Agora, será que existe alguma coisa aqui? Ou é só mesmo locais que nós possamos entrar para investigar. Para ver se existe loot que a gente possa apanhar. Esta porta tem um símbolo diferente. Se calhar vamos precisar de umas gazuas para abrir. Em vez de precisarmos propriamente de uma chave. Ok, posso pegar tudo. Se calhar são coisas que eu depois irei poder vender. Calculo eu, porque é tralha. Ok, vamos primeiro fazer loot. Mais duas moedinhas. E agora vamos agarrar aqui no corpo. Não, não era isso bem que eu queria. Mas também serve. E agarramos as gazuas, ok? Então quer dizer que eu vou poder abrir aquela porta ali à frente. Vamos só esconder aqui o corpo do bacano. Que ela agora já não precisa de estar aqui acordado. Fica aí atrás, faz favor. Eu gosto que alguns objetos se mexem. Só pela gente dar uns simples toques. Ok, então. Isto funciona quase um pouco como o Oblivion, aparentemente. A intenção é ficar a carregar no A. Até ele começar aparentemente a tremer. Largamos a tecla do A. Para abrirmos então a porta. E correu mesmo muito bem. O que é mesmo muito bom. Agora, será que há aqui alguma coisa? Provavelmente não, gamers. Provavelmente é só uma... Pronto, havia umas quantas moedas. O que já não é nada mau. Esta aqui é que não vamos poder abrir, mas podemos passar pelo outro lado. Se não há vela a ninguém, podemos correr aqui um pouco descansados. E o que era isto? Uma banana? É uma banana. Não precisamos de fruta agora. Vamos só aqui apagar as velas, em caso houver mais alguém por perto. A parte boa deste jogo é que vocês também podem roubar as coisas. Que eu calculo que seja... Ui, o que é que foi isso? É uma armadilha! Hahaha! Ok! Não estava nada à espera de uma armadilha. Ah, sério. Mas arranjámos um curativo. Então, podemos utilizar aqui os curativos como? Ah, é carregar no LB. Ok. Parece que temos ali uma caveira quando nós estamos ou a sangrar ou sofremos dano. Provavelmente quando sofremos dano ela deve acender. Calculo eu. Mas como eu estava a tentar dizer. Uma coisa que eu gosto deste jogo é que isto não é um jogo onde nós só temos que procurar vingança. Nós, pelos vistos, podemos roubar objetos. Se calhar podemos vender esses objetos no futuro. Para ganharmos mais dinheiro para comprar ferramentas ou para comprar itens de crafting. Ainda não sei, gamers. Vamos aqui continuar e ver o que é que a gente vai descobrir ainda mais. Ok, está ali um guarda! Está ali um guarda! Está ali um guarda! Ui, credo que ele me ia vender. Será que ele vem para aqui? É que se eu não estiver muito perto dele nós não conseguimos ver o guarda. O que... Eu não me importo de nada porque é o elemento da surpresa. É a maneira da gente nunca estar preparados para o que vem a seguir. Oh, credo. Ele está-me a ver. Ele não me viu. A sério que ele não me viu. Vou roubá-lo. Eu não sei se existe a chance de nós podermos ser apanhados a roubar. Não faço a mínima ideia se existe esta chance ou não. Eu calculo que sim porque seria mais difícil o jogo. Ou então pode ter a ver com a dificuldade. Daquilo que eu vi existem umas quantas dificuldades. Eu estou a jogar na dificuldade média. O que torna eles mais fácil de nos detetar. Por isso é que eu estou a apagar tudo, tudo o que seja velas. Aviso da sala de vagonetas. Esta sala deve permanecer fechada. Infelizmente, já tivemos ocasiões demais em que sujeitos acham que nossos vagonetas são brinquedos. Esse tipo de comportamento não é tolerável. Não é permitido andar com nossos vagonetas. Ok. Obrigado pela informação. Eu não tenho qualquer intenção em andar nas vossas vagonetas. Mas, de qualquer forma, eu não posso entrar porque não tenho a chave. Talvez haja outra entrada algures aqui para trás. Vamos ter que ver. Será que existem inimigos? E temos aqui mais umas flechas. Use o menu circular de flechas para selecionar flechas de ponta arredondada e disparo contra uma parede frágil. Então, temos vários tipos de flechas. Estas são aquelas que a gente está a apanhar. E claro, eu espero mesmo ver o sistema de crafting. Será que eu tenho que disparar isto realmente perto? Ok, então tem que ser disparado realmente perto. Eu estava a disparar de longe. Não estava a acontecer nada. Pena. Pena. Mas, vejamos. Será que é para aqui que nós vamos entrar então na sala das vagnets e ver o que é que eu posso fazer por lá, gamers? Uh, o que é isto? Preciso de uma corda. Como não tenho corda, não posso subir ali. Lá está. Nós precisamos de vários tipos de ferramenta para podermos navegar este mundo como deve ser. Será que era aquela corda que eu tinha visto aqui no chão? Será que eu posso agarrá-la? Não. É só mesmo o dia feito. Então, é aquela porta que se está a abrir. Mas, no momento, eu não consigo ir para lá. Por isso, vamos ter que arranjar, se calhar, outro sítio. Ou então a corda anda para aí. Eu ainda não a vi. Ah, parece que a corda e a madeira estão aqui. E o que é que temos aqui a dizer? Aviso. Indivíduos não autorizados não são permitidos além deste ponto. Caso precise de acesso, peço encarecidamente para que venha ao meu escritório para que eu possa gritar pessoalmente com você. Se por algum motivo você precise mesmo de entrar na sala de vagnetas, eu tenho a chave, mas exijo que se comporte lá dentro. Lembrete, meu escritório fica no topo do herbazém assinado por Capitão Flint. Obrigado, Capitão Flint, por teres dito realmente onde é que está o teu escritório. E já que nós temos aqui a corda, acho que agora precisamos utilizar, mas... Como é que eu uso a corda? Então isto vai ser o nosso menu. Nós temos o inventário, o mapa e agora vamos ter então aqui a criação. Como nós parece que agarrámos aquela coisa da corda, provavelmente vamos poder utilizar esse modo de criação. E temos a ponta de flecha com carga, temos o asco de madeira, temos a corda que nós não vamos poder fazer já. Primeiro vamos fazer aqui a ponta de flecha com a garra. E agora vamos ter que criar a asco de madeira. E por último vamos criar a corda. E agora temos que criar então a ferramenta por completo. E claro, podemos limpar em caso nós nos enganarmos de alguma coisa. E pelos vistos ali no lado esquerdo nós vamos ter receitas. Por agora vamos criar isto. Também vamos ter habilidades, como podem ver temos habilidades como combate. que no momento temos a raça de Tiago, aumenta a velocidade de saco de flechas. Temos o domínio de adagas que diminui o tempo de recarrega de adagas. Depois na furtividade temos a arte de espiar. Aumenta o raio de visão ao espiar através de buracos de fechadura e janelas. Temos dedos ligeiros, aumenta a velocidade de roubar pessoas a 10, 20 e 30%. E depois vamos ter a utilidade. As primeiras que temos vai ser o quebra-cofres. Torna o uso de gasuas mais fácil. E por último ferramentas de resistência. Aumenta a durabilidade de usar gasuas. Temos o nosso diário e claro, pois as nossas definições. Também temos um mapa que mostra grandes partes dos sítios que nós já passámos. E outras coisas que pode haver. Santuário de salvamento, por exemplo. Aqui nós vamos ter o que parece ser a corda. E aqui nós temos grama alta para nós nos podermos esconder. Você pode usar a flecha de corda para subir em plataformas. Miro na plataforma e faço disparar para a arma de corda. Então tem que sempre disparar a nossa flecha, aparentemente. O que parece é que temos que disparar sempre estas flechas muito perto do objeto. Podem ver lá em cima que eu disparei a flecha um bocado afastada. E ficou ali a segunda flecha que eu tive que recriar novamente. Vocês só têm o utilizo por estas flechas. Vocês têm que disparar realmente muito perto. E agora então posso subir aqui para isto. E como podem ver, não me deixe agarrar o que é realmente pena. Temos de estar sempre, sempre à procura de materiais de construção. Ou depois então podemos comprá-los, penso eu. Aqui vai ser o sítio para eu entrar. Não há mais nada para ali. Vejamos se existe alguém na área. Não parece que haja ninguém. Vamos então entrar. Vamos tentar agarrar já isto aqui. Que vai ser um curativo excelente. Que eu acho que vou poder utilizá-lo agora. Uma coisa que eu estou a ver é que parece que existe um caminho assim por cima. Podem ver aqui as madeiras por cima de nós. Mas eu não estou a ver nenhuma maneira de passar elas. Talvez seja da outra ponta que nós vamos poder subir nelas. Talvez exista algum sítio onde nós tenhamos que lançar a nossa corda. Porque seria ideal, por exemplo, subir aqui e depois talvez... Ui, eu não tinha visto este guarda. Subir para cima de um guarda. Vamos aqui deixar o knock-out. Agarrar aqui um guarda mesmo, mesmo ao pé de mim. Eu não sei se ele está a fazer a ronda ou não. Por isso eu não sei para que lado é que ele vai. Se é que ele vai para algum lado, ele pode simplesmente parar ali. Não, não. Ele continua. Oh, credo, ele já me viu. Ah, credo, fui atingido. Vamos tentar... Estava a ver se consegui passar isto tudo sem que ele me visse. Oh, sem ser detectado uma única vez por nenhum guarda. Mas infelizmente não foi possível e tivemos que matar este guarda. Agora também não vou levar o corpo dele comigo. Porque provavelmente não existe aqui mais guardas. E aí podem ver que eu estou a sangrar. Estou mesmo a pingar sangue. Então se calhar é agora a altura ideal para utilizar um curativo e não deixar pingar sangue. Não estamos mesmo a pingar sangue. É excelente. Ah, isto é para me esconder. Eu pensava que era para fazer loot. Então também podemos utilizar o cenário para nos esconder. O que eu estava por um lado à espera de encontrar, para ser sincero. E aqui está o sítio onde aparentemente nós possamos subir. Então eu já eliminei aqui uns quantos guardas. Tenho andado aqui a investigar um pouco a casa. Apanhado alguns itens que se têm encontrado. E falta-me este guarda aqui. Que isto acho que é o escritório principal. E podem ver lá em baixo que isto é um cadeado. Logo eu não posso entrar aqui. Por isso eu vou ter que ver se consigo apanhar este gajo assim. Distraído, digamos assim. E depois tentar matá-lo. Ou fazer-lhe knock-out. É muito, muito interessante andar assim por cima deles. Eu penso que se caírem em cima deles eles irão reagir que tal de alguém. Por isso eu não quero arriscar ao certo. Só cair em cima deles para depois eles me apanhar. E está aqui a chave que aparentemente eu tenho andado à procura. E já agora. Missão. Escadaria do escritório do terraço. Esta é mesmo a chave que nós queríamos. E agora claro podemos ir embora daqui. Em princípio não deve estar aqui mais ninguém. E se aquele guarda tinha-me apanhado. Eu fui obrigado a matar aquele guarda. Eu normalmente tenho evitado matá-los. Ao mesmo deixá-los cair. Mas nem sempre é possível. Como podem ver estes já acordaram. Oh credo. Acordaram logo os dois. Se calhar a minha maneira é simplesmente matá-los. Que é para eles não acordarem. Penso eu. Oh credo. Oh credo. Sobe. Tchau. Agora será que ele sobe também? Eu não sei. É a primeira vez que eu estou a experimentar isto. Eu sinceramente não esperava que eles acordassem. Eu esperava que eles ficassem conscientes o resto da missão. Mas não é o caso. Então agora temos a chave. Vamos lá ver o que é que nos espera aqui do outro lado. Agora cima ou baixo. Será que há alguma coisa aqui para cima? O outro disse que era no andar de cima. Ok. Se me parece ser seguro eu passar. Vamos aqui abrir a porta. E claro esperar que não haja realmente aqui ninguém. Vai ser o meu objetivo principal. É passar o máximo furtivo possível. Será que eu consigo passar por aqui? Parece que sim. O banco que está à minha frente não vai querer dizer realmente nada. E agora vejamos aqui dentro. Está cá alguém? Não. Podemos abrir esta porta. Mais uma vez vejamos cá dentro. Parece ali um curto circuito. Não sei ao certo o que é que é aquilo. Mas temos de ter cuidado. Porque eu não sei se está aqui alguém ou não. O que é que temos aqui? Mais três gasuas. Vai dar imenso jeito. Mais comida. No momento não estou a precisar. E aí está mesmo a fazer curto circuito. Oh credo, oh credo, oh credo, oh credo. Oh credo, credo. Anda muito devagarinho. Mas anda. Oh credo. Ele acabou por me ver. A sério. Ok. Eu venci o Arrasca. Mas venci o Arrasca. Ainda por cima estou a sangrar. Vou ter que utilizar este curativo. Que eu não queria nada. Eu estava-me a tentar esconder aqui para o apanhá-lo de costas. Mas pronto. Ao menos existe aqui uma pecinha de fruta. Para eu ficar outra vez com vida. Já agora o que é que tu tens? Duas moedas. Mas parece que temos aqui mais comida. Como vai dar mais vida. Ok. Ok. Vejamos se a gente vai conseguir apanhar este. Primeiro vamos roubá-lo. E... Matá-lo. Ya. Porque ainda não vos tinha mostrado ao certo. Como é que é matar o gajo furtivo. Só deixá-lo knock out. Mas já ele corta-lhe logo, logo a garganta. O que foi muito bem feito. Mas não parece que há para aqui nada. Uma peção de vida. Boa. Isto vai dar imenso jeito. E temos mais um colar branco. É mais cenas para vender. Oh. Espera aí. Ah. Eu não sei a combinação. Será 0545? Não. Não pode ser. Ok. Parece que o código é 545. Eu só estava aqui a experimentar códigos com os números que tinha apanhado. E... Realmente este é um bocado descarado. Podem ver. 0545. É o coisa que está aceso gamers. Vai ser o código para nós termos a chave. 545. Então agora acho que podemos descer. Ir lá a cena dos vagões. E acho que temos que ativar aquilo. Não sei ao certo gamers. E então vamos lá aqui à sala e ver o que é que eu posso fazer quando ativar isto. Ah... Isto... Ok. Ok. É uma maneira para eu viajar. Eu pensava que ia explodir alguma coisa. Não tinha totalmente a certeza. Mas é só para passar de um local ao outro. E poder continuar a nossa missão. Mas gamers. Eu vou ficar por aqui em Winter Ember. Eu acho que isto chega para mostrar o estilo de jogo. Que é um jogo de furtividade. Visto de cima. Onde vocês têm várias ferramentas. Para poderem fazer o vosso trabalho. Onde vocês têm várias maneiras para o fazer. Neste caso. Podem andar por cima de plataformas. Podem andar ao mesmo nível que os guardas. Podem utilizar arcos. Podem fazer crafting. Existe mesmo muita coisa para fazer neste jogo. Sem contar, claro. Com as missões e o que a gente encontra nos cenários. Mas o que é que acharam do jogo? Gostaram ou não gostaram? Vão experimentar. Gostam do género de jogos furtivos. Eu gostaria mesmo muito de saber. E o que é que achaste do vídeo? Diz-me isso também nos comentários. E claro. Se gostaste. Não te esqueças de deixar o teu like. Vai ajudar mesmo muito. E se não quiseres perder nenhum conteúdo de jogos. Ou jogos estranhos. Que eu trago aqui para o canal. Carrega e subscrever. Ativa o sininho. Para não perderes nada. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers. Continuem a jogar. Tchau. Tchau.